O meu amor O meu amor Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Dois de cozinas tocando sem cessar Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida Uma chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, todo mundo no meio da chuva A girar, a girar, a girar Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Dois de cozinas tocando sem cessar Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida Uma chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, todo mundo no meio da chuva A girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar Se você afirma, a girar, a girar, a girar